MÚSICA Sejam mais do que bem-vindos então a mais um bloco do nosso programa falando desse super especial de Balneário Camboriú é terra boa demais de se viver né e a gente vem trazendo as nossas personalidades catarinenses pra falarem um pouquinho então né desse contexto de sucesso onde as suas empresas se inserem bom demais né do meu lado ela não poderia faltar a nossa querida Daniele que vai nos contar um pouco a Dani que tá aí no mercado há mais de 20 anos começou com o papai agora tá passando de geração em geração e eu sei que tem muita novidade por aí chegando Dani conta um pouco pra gente do Grupo Deon que tá fazendo o maior sucesso há muitos anos já e que cada vez que eu venho aqui tem novidade seja bem-vinda Obrigada Mari Inovação acho que quase que o nosso segundo nome né e então nós trabalhamos com a mão de obra especializada né de impermeabilização e a gente viu a necessidade do mercado para os projetos de impermeabilização então nós temos a projetodeimpermeabilização.com né que atende a nível de Brasil projetos de impermeabilização 100% online e a novidade que eu até já tinha te falado que ia acontecer é a piscinasdevidro.com né que é o nosso nossa terceira frente de trabalho onde nós somos especializados em fazer piscinas com faces de vidro né e aí são projetos exclusivos né para clientes exclusivos e essas piscinas ah eu já mostrei pra vocês aí no outro programa um pouquinho né agora eu vou te mostrar mais um pouquinho de como funciona isso tudo qual é o tempo estipulado para que a gente tenha esse projeto executado e feito no nosso ambiente não só residencial como também local de férias por que que a gente não pode ter isso em uma casa de praia por exemplo né com certeza Mari primeiramente o público que a gente atende né são pessoas que constroem condomínios casas de praia nós temos várias construtoras também executando esse tipo de piscina tanto na sua área de lazer quanto na cobertura dos apartamentos né que é um é um diferencial para o seu imóvel agrega um valor muito grande né nós realizamos realmente os sonhos dos nossos proprietários de casas que estão em construção ou em reforma e é isso os projetos eles a gente trabalha de uma forma integrada então a pessoa vem nos orça nos contrata né então a gente faz toda a parte legal primeiro o que é necessário e assim geralmente demora em 30 60 dias é rápido né então depende da velocidade que o cliente está na obra dele às vezes der um pouquinho mais demorado mas assim no máximo em 120 dias a pessoa está com a piscina dela impermeabilizada já com as faces de vidro pronta para poder pastilhar né e o resultado realmente é incrível sem deixar de mencionar Dani que esse resultado agrega inclusive valor né muito agrega muito valor né então inclusive alguns clientes nossos de construtoras fizeram essas piscinas né e nos retornaram com feedback que realmente agregaram valor na sua cobertura no momento da venda né porque é um diferencial cada projeto Mari ele é único né e a gente sempre segue a gente tem sempre a fazer exatamente como o arquiteto que desenhou essa obra-prima fez a gente segue o projeto o desenho o detalhe que ele quis fazer Dani nós temos hoje a empresa com a matriz aqui em Balneário Camboriú mas a gente não atua só em Balneário Camboriú não Mari a gente atua em toda a região de Santa Catarina né a questão dos projetos nós atendemos a nível de Brasil as piscinas também né estamos nos preparando para isso né a questão da mão de obra de impermeabilização como às vezes você necessita dar uma assistência ou a gente nós temos um valor de qualidade muito forte então nós precisamos verificar a qualidade da entrega dos nossos serviços né então a mão de obra da impermeabilização a gente prefere concentrar na região sul mas realmente focada em Santa Catarina né atendemos obras de grande porte Paraná Rio Grande do Sul né agora as piscinas não nós realmente estamos nos preparando para atender um número maior de estados bacana aliás eu tenho muitos amigos muitas amigas empresárias na área de pousadas e eles têm pousadas Dani em lugares assim paradisíacos geralmente em morros lindíssimos imagine uma piscina de vidro numa pousada dessas pousadas já são chiquérrimas maravilhosas isso vai simplesmente ser um atrativo a mais então para vocês meus amigos pousadeiros hoteleiros também é também um outro diferencial para você colocar uma pousada no hotel né fica divino com certeza Mari inclusive em breve a gente vai estar entregando uma piscina que ela tem os vidros dela dão praticamente sete metros e meio de comprimento essa piscina ela inclusive tem uma vista para a praia né ela fica em balanço em cima de uma pedra para a praia então quando eu falo que o projeto é o único exclusivo é porque realmente é e faz toda a diferença no ambiente mas existe um prazo de de validade ou vocês fazem toda manutenção anualmente como que funciona para se ter uma piscina de vidro não Mari é muito simples a gente usa uma tecnologia muito segura no vidro né então tudo aquilo basicamente explicando né tudo aquilo que seria para ser projetado já o mais seguro nós multiplicamos por três né justamente porque a gente segurança é um segundo valor nosso né então a pessoa nossos clientes ficam tranquilos tem sim alguns cuidados que eles vão ter em relação a limpeza mas assim a manutenção tranquilamente se equivale a manutenção de uma outra piscina normal tá assim não tem nada de diferente nada mais tranquilo e fora o resultado que fica incrível né maravilhoso você está vendo as imagens aí lindo demais né que tal porque não é sonhar é um dos privilégios do ser humano e colocar em prática então é maravilhoso vai pensando aí vai estudando para colocar uma dessa aí na sua residência no seu hotel na sua pousada no seu empreendimento na sua cobertura ou quando colocar na cobertura pode me convidar que eu vou fazer uma matéria com você Dani por falar em Balneário Camorú nós estamos aí mais um aniversário de BC vocês se inserem dentro desse contexto de sucesso da cidade que a cidade é uma menina dos olhos para Santa Catarina né conta para a gente um pouquinho como é fazer parte dessa história e quero que você deixe a tua mensagem para todos que nos acompanham então Mari particularmente eu estou há 15 anos mais ou menos em Balneário né me senti muito acolhida é a cidade que eu resolvi ficar né estar ampliar a nossa empresa né é a menina dos olhos sim todo mundo brinca quando eu estou em São Paulo todo mundo brinca que você mora onde eu quero tirar férias e realmente é assim mas nós somos muito gratos né pelo acolhimento da cidade por tudo que isso nos proporciona gratos também pelo setor da construção civil que move muito a nossa cidade né e é isso nós somos muito felizes de ter a nossa empresa aqui de estarmos né na cidade e podemos desfrutar de tudo isso né dessa praticidade que a nossa cidade nos oferece e eu quero que você deixe o telefone em contato o site porque muita gente em casa deve estar se perguntando como que eu faço pra entrar em contato pra saber mais detalhes né então Mari as pessoas podem nos seguir pelas redes sociais né pelo nosso instagram piscinasdevidro.com ou pelo nosso site www.piscinasdevidro.com.br nós temos todos os nossos contatos temos trabalhos nossos já entregues né entrem e curtam o nosso trabalho é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL